Olá! Hoje iremos falar sobre os números primos e primos entre si. Quando estudamos divisores em um número, observamos que o número 1 é divisor de qualquer número, ou seja, qualquer número é divisível por 1. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... Atenção! O número 2 é o único número primo par. A sequência de números primos é ilimitada. O número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Dois números são primos entre si, quando o número 1 é o único comum entre eles. Exemplo, divisor de 8, 1, 2, 4, 8... Divisor de 15, 1, 3, 5, 15... Divisor comum entre os divisores 8 e 15 é o número 1. Conclusão, para ser números primos entre si, o número tem que ter apenas o número 1 comum entre eles. Divisor de 15, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 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 15 Legenda Adriana Zanotto